Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje eu vou falar sobre o My Hero Academia, ou como o mais conhecido né, Boku no Hero, que é um anime extremamente popular e voltou né, hoje foi o primeiro episódio da quinta temporada, episódio 89, eu acabei de assistir e eu vou falar sobre esse episódio, mas pouco porque, cara, aconteceu nada, esse episódio foi completamente descartável né, é, mas eu vou falar um pouco sobre ele, mas eu vou falar em geral sobre My Hero Academia, o que eu gosto, o que eu não gosto e tal, então vamos lá, pra quem não conhece My Hero Academia, é a história de um mundo onde 80% das pessoas daquele mundo tem algum tipo de habilidade especial, alguns temos habilidades especiais muito bobas, como por exemplo a mãe da, da, do Midori, a personagem principal que levita objetos pequenos, é até legal, mas no mundo onde todo mundo tem super poder é muito simples né, até né, até né, é, pessoas que soltam fogo da mão, voam, os poderes assim, pode ser qualquer coisa, tem muitos poderes, e tem gente que não nasce com essas habilidades né, a história é do Midori, né, o Izuku Midori, que nasceu sem nenhuma habilidade né, e ele sempre quis ser um herói porque ele se inspirava no, né, no símbolo da paz, que era o All Might né, que era tipo, tipo super homem, tá ligado? Tipo, o mais poderoso, ninguém tanca, absurdo, e ele é o grande herói que todo mundo espera que ele seja, e ele sempre se inspirou nele, e aí o All Might passa, o All Might tá ferrado, a história é essa, que ele tá com uma lesão, que ele não consegue mais os nossos poderes como deveria, e ele passa esse poder pro Midori, é mais ou menos isso, e aí a gente vê o crescimento dele, e o, a história é narrada pelo próprio Midori, adulto, falando, ele contando a história de como ele se tornou o herói número 1, que até então era o All Might, só que o All Might né, quem viu as outras temporadas sabe, ele se aposentou. né, e aí esse episódio galera, esse, foi nada, foi episódio pra, ah, vocês não lembram mais de ninguém né, então peraí, então a gente vai mostrar pra vocês todo mundo, né, que, que é, foi um treinamento ali, só mostrando quem era quem de novo, só revisando os minhas pessoas, não aconteceu nada, né, pra história, a não ser o final, que mostra o Endeavor na cama lá, né, depois de ele ter lutado contra aquele novo poderoso, é, e depois mostrando né, que o Hulk, né, ele tem uma relação com a Liga dos Vilões lá, foi isso, e a gente vai ver daqui pra frente, aí no, que mostrou o próximo episódio, já mostrou que a coisa vai começar a se desenrolar, então galera, olha só, eu gosto do Boku no Hero, do Mario Academia, acho que é um anime de lutinha né, dos melhores atualmente, é, animação muito boa, as músicas excelentes, aberturas e encerramentos sempre são muito bons, bons personagens, isso que importa, e o que é legal é que tem, tem muito personagem, ok, muito, porque é uma sala de aula, né, eles vi, a parada é eles na aula, relação entre eles e, né, como eles vão desenvolvendo, e tem muito personagem, e os poderes são bem criativos, é legal, e se você é daqueles que gosta muito de Naruto, gosta muito de Dragon Ball, isso que, certamente você vai gostar, porque, é, o, o, o Mario Academia não, não reinventa a roda de maneira alguma, ele não é inovador em ponto nenhum, na minha opinião, mas faz muito bem feito, né, o shonen de luta, né, é, assim, você vai ver muito, muito de Naruto no, 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 no Boku no Hero, mas tipo, muito de Naruto, é, tem coisas que, assim, que é descarado, tipo, isso aqui é Naruto mesmo e valeu, tem muitos momentos assim, dos personagens, dos próprios momentos, é, muito, tem muito de pressão de Naruto, ok, não dá nem pra, é, mas tem que ter, que shonen atual que não tem também, né, essa que é a verdade, né, Naruto, Dragon Ball One Piece, que, que shonen que não tem uma inspiração pesada nisso, mas, às vezes, né, é muito Naruto, o, o Boku no Hero, mas é legal, é legal, e eu espero, né, que, assim, o All Might é o meu personagem favorito de, é que o All Might é o meu a concura, ele é muito incrível, e eu acho que é isso que diferencia um pouco o Boku no Hero, né, que tem um personagem que é muito além, o problema é que, obviamente, aqui na temporada agora, ele não tem mais o poder dele, né, ele tá miado, né, o All Might tá miado, e o All Might, cara, é, você, né, você viu todas as temporadas, você vê que o, 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 o All Might teve os momentos mais épicos em todas as temporadas, tirando a última, porque ele já tá miado, e, realmente, a luta final do Overhaul com o Midoriya foi foda, e, assim, naquela luta a gente viu como que o Midoriya, Midoriya, é, teria, né, o poder do All Might quando ele tivesse já completo, tá ligado, e aí foi foda a luta. Mas as lutas do All Might contra o All For One, contra o próprio NoMu, contra todo mundo, cara, o All Might é muito foda, é um cara que sempre, todos os momentos, tipo, a gente viu como ele tava se sacrificando e tal, ele não tá nem, ele é o herói, ele é o símbolo da justiça, ele vai fazer o que ele tem que fazer, o All Might é incrível. E eu ainda tenho uma esperança, eu ainda tenho uma esperança que o All Might recupere os poderes dele, eu ainda tenho, por causa da, da menina lá, esqueci o nome dela, deixa eu, deixa eu lembrar que é o nome dela, é a Eri, né, Eri, não sei, que ela tem o, porque a gente viu que ela tem o chifre, né, e ela tem o poder de voltar, não é voltar no tempo, mas voltar as coisas no tempo, ou as pessoas, né, então eu ainda espero que ela consiga dar um jeito de recuperar os, tipo, fazer o All Might voltar e não ter mais aquela lesão e poder usar os poderes dele, porque o mundo sem o All Might é complicado, né, o mundo sem o All Might é complicado, e não só o mundo sem o All Might, o Boku no Hiro sem o All Might, eu acho que perde muito, né, e eu queria muito que ele voltasse, assim, podia, sei lá, né, sei lá, o que, eu acho que a gente vai ver nessa temporada, o Midoriya, né, Deko, né, como você quiser chamar aquele, o Deko é o nome de herói dele, evolua, eu gostaria, eu gostaria muito que eles dessem um background melhor pro Bakugou, porque, cara, eu já cansei, sinceramente, eu já cansei do Bakugou, cara, o Bakugou é um completo maníaco, né, ele tem os poderes de explodir as coisas, ele é um completo maníaco, um psicótico total, e, assim, eles não deram nenhuma justificativa razoável pra ele ser daquele jeito, sabe, porque, no início, podia parecer engraçadinho, e eles usam até isso de alívio cômico, mas, cara, ele é um maníaco, total, né, tipo assim, o Todoroki passou pelo diabo, com aquele pai desgraçado dele lá do Endeavor, e com os problemas com a mãe, com tudo que ele teve lá, e ele, tem lá seus problemas, ele é só mais quieto, não sei o que, mais de boa, ele podia ser um psicótico da cabeça também, mas não é, agora, o que que aconteceu com o Bakugou pra ele ser louco daquele jeito? Eu já vi alguns lugares falando que, tipo, ah, não, é por causa do poder dele, deixa ele estourado, porra, mas só isso aí, eu acho que é suficiente pra justificar a maluquice que é esse personagem, sinceramente, mas, é, certamente, a gente vai ver, né, a evolução de todos eles, uma das coisas que eu mais gosto em histórias de super-heróis, tipo X-Men, né, que tem muita inspiração em X-Men também, isso aí, claro, é isso, né, a evolução dos poderes, conforme vai passando, o que eles vão conseguir desenvolver e aumentar, eu gostaria que a gente visse isso, né, conforme eles vão usar os poderes, vão aprendendo mais, tem muitos poderes interessantes, né, tem muitos personagens interessantes do Bakugou no Hero, e vamos ver qual vai ser a ameaça dessa temporada, né, tomara que eles consigam direcionar a história pra um caminho em que as coisas vão se desenrolando de uma maneira que, né, adicione a história do mundo, não seja só missão, 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 né, eu acho que isso é muito legal, com o pós-crédito já meio que indicou que vai embarcar um pouco nisso que eu tô falando, né, de contar mais a história do mundo, coisa e tal, tem muitos mistérios ainda dentro desse universo, e vamos ver o que vai acontecer. Vocês pediram pra fazer o vídeo falando sobre esse primeiro episódio, só que esse primeiro episódio realmente não aconteceu nada, a não ser o pós-crédito lá, né, que foi revelado, né, um detalhezinho, mas tipo, o episódio inteiro foi um monte de nada, foi só eles treinando lá com, contra os Big Tree lá, né, sendo que o Remirion tá sem poderes também, né, então, pois é. Mas eu tô aqui falando, se vocês gostarem, né, de eu falando sobre Boku no Hero, mas Hero cada vez que vocês quiserem que eu faça isso toda vez que sai o episódio, por favor, comentem, deixe seu gostei, essas foram minhas impressões aí do início, um pouquinho de Boku no Hero, o que você acha do Boku no Hero? Sai no Crunchyroll, tá, Funimation provavelmente também, mas eu vi no Crunchyroll, tá bom? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri